Pare de se culpar porque você não consegue falar igual um nativo E eu vou te dizer, você nunca vai falar francês igual um nativo Sim, e tá tudo bem Olá pessoal, meu nome é Abed e eu sou o idealizador do curso Francês Simplificado Pra me apresentar, pra quem não me conhece, eu sou natural da República Democrática do Congo Um país onde o francês é a língua oficial Isso significa que eu sou nativo do idioma francês Muitos alunos me falam, Abed, eu não consigo falar igual os nativos Eu não consigo falar igual a você, eu não consigo falar igual os meus amigos franceses Como fazer? E se eu te dizer que você nunca vai falar igual um nativo Isso vai te estimular ou te desestimular? As tuas cordas vocais já são formadas Então eu diria que é impossível você querer falar francês igual um nativo Você nunca vai falar Como eu, por exemplo, eu aprendi português Mas será que quando eu falo português vocês não me compreendem? Vocês não me entendem? Então é isso que você precisa buscar Você precisa buscar a se expressar Queira falar muito bem Até porque isso vai fazer uma diversidade linguística Muitas pessoas aqui gostam do meu sotaque Entendeu? Não é que eu estou te desestimulando Eu simplesmente estou tentando tirar a pressão em você Entendeu? Você fica fluente Não quer dizer que você tem que falar igual o nativo Para de se criar esse peso desnecessário Tudo que você tem que fazer é o que? Falar muito bem, claramente, como eu falo português Tá bom, pessoal? Eu sei que todo mundo não pode concordar comigo Mas é a minha opinião É isso que eu te aconselho Se você quiser seguir Você vai tirar um grande peso Atrás das suas costas E você simplesmente vai fazer um esforço De se expressar claramente e corretamente Em francês Com o teu soteque brasileiro Sali